O Vasco ganhou da Mulambada, 2x1, partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, quartas de finais, jogo de mata-mata, importante a vitória, embora o futebol não tenha me agradado muito, a gente tem que melhorar bastante para a gente ganhar a segunda partida, vamos falar um pouco sobre esse jogo e vou falar também sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo encara o Brusque, deve estar jogando agora, se você está vendo esse vídeo agora à noite, a partida começa às 8h30, vamos ter que secar, é a vida do Vascaíno, vamos ter que secar o Botafogo contra o Brusque para ficar ali parado na tabela com o Goiás, depois o Havaí, depois ganhar, porque senão não adianta nada, né? E vou trazer também para vocês um trecho do programa Os Donos da Bola, eles estavam repercutindo ali, o patrocinador fechado pelo Vasco e falando do peso, do tamanho da marca Vasco da Gama, inclusive o Ronaldo Castro chega a falar em força mundial e potência na hora de falar aí do Vasco. O Vasco é uma força mundial, no Brasil, onde o Vasco vai, principalmente na região norte-nordeste, é um negócio de maluco. Eu tive a felicidade de cobrir o Vasco, de haver com o Vasco pelo Brasil inteiro e é uma potência. VASCAÍNO DO SERRADO Fala, galera Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é importante, é fundamental para esse vídeo chegar em mais Vascaíno no YouTube. Teve a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também lá no Instagram, o arroba Vascaíno do Serra, beleza? Eu vou começar aqui falando com vocês a respeito do programa Os Donos da Bola, que eu estava assistindo hoje, e o Ronaldo Castro, mais o Renê Simões, estavam falando ali da força que tem o nome, o Vasco da Gama, mesmo com tantos problemas, mesmo afundado em uma crise, mesmo na segunda divisão, e aí é um ponto que eu acho importante, que eu vi muita gente debatendo a questão do novo patrocinador do Vasco, que foi confirmado, a PixBet, né? Tem muita gente que fala, ah, mas a empresa é nova, tem poucos seguidores, agora ela vai ser conhecida. O que importa é a grana, aí vamos discutir os valores. Ah, mas é um patrocinador muito baixo, que foi comparado aí ao Atlético Mineiro, que recebe 10 milhões da Betano, e o Fluminense, que recebe 8 milhões aí da Betano também, né? O certo, aí é complexo esse assunto, é complexo, mas eu vou dar a minha opinião, porque assim, se você pensar o Atlético Mineiro e o Fluminense, estão disputando libertadores, campeonato brasileiro da Série A, é claro que você não compara o tamanho, a força, a história do Vasco com o Atlético, com todo o respeito que eu tenho no Atlético Mineiro, que é um clube ainda regional, o Vasco é um clube nacional, mundial, e o Fluminense, não tem como comparar os títulos do Vasco aos títulos do Fluminense, então assim, não se compara, mas a situação deles é uma situação de vitrine, é uma situação melhor. Aí sim, eu concordo com as pessoas que falam, o Vasco tem que ser comparado ao Palmeiras, ao Flamengo, tem que ganhar um patrocínio de 30 milhões, de 16, de 40, eu concordo com vocês, mas existe o Vasco que a gente idealiza, e existe o Vasco que enfiaram goela abaixo no torcedor vascaíno, e esse Vasco medíocre, esse Vasco na segunda divisão, esse Vasco com problemas para pagar funcionário, esse Vasco que só pensa em lacração, esse Vasco quinto colocado no campeonato carioca, ele não tem valor de mercado, o que, vou ser bem sincero para vocês, o que ainda trouxe esse patrocínio para o Vasco não foi o seu Osório, não foi o seu Joto Salgado, muito menos o VP Vitor Roma, quem trouxe esse patrocínio para o Vasco da Gama foi o torcedor, foi o que, se alguém tem que ser homenageado aqui por essa grana que entrou no Vasco, é o torcedor lá de Santa Catarina, é o torcedor lá de Sergipe, que foi receber o time no aeroporto, e é o torcedor do Maranhão, que fez aquela festa maravilhosa, tudo isso chama a atenção de empresa, gente, porque o Vasco, sim, o Vasco é uma marca forte, o Vasco tem consumidores, a gente tem aí muitos torcedores espalhados no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, fora do país, a força da torcida vascaína, ela é reconhecida como um dos times com mais engajamento no Brasil, então quem trouxe esses 9 milhões para o Vasco, 9 milhões anuais, foi a torcida do Vasco, então a gente tem que saber encarar que sim, é o dinheiro que está entrando, a gente tem que separar o ranço que a gente tem dessa gestão fake, e sim, querer uma grana para poder pagar o salário dos funcionários, colocar aí as contas dos jogadores em dia, para a gente ter uma possibilidade de subir para a primeira divisão, beleza? Vou deixar agora o trecho onde eles fazem, rasgam o elogio, a torcida, a força que tem o Vasco da Gama e tudo o que eu acabei de falar aqui para vocês. O Vasco é uma força e merece ter esses patrocínios no seu uniforme. O Vasco é uma força mundial, no Brasil, onde o Vasco vai, principalmente na região do Norte e Nordeste, é um negócio de maluco. Eu tive a felicidade de cobrir o Vasco, de agir com o Vasco pelo Brasil inteiro e é uma potência, então eu fico feliz, sabe Edilson, com isso, porque o Vasco está disputando uma Série B, o Vasco está lutando desesperadamente para voltar à Série A, então começam a aparecer os grandes empresários, isso é ótimo, porque a colônia é muito forte, a colônia é forte, e a torcida também é forte. E os sinais, professor? Fala dos sinais, da torcida, dos resultados bons. A parte do CRB, a gente tem que hoje entender que o Cruzeiro vai fazer a sua parte com o Havaí e o Vasco tem um jogo que tem que jogar brigando por um prato de comida. O que eu tenho gostado no time do Vasco atual é que eu tinha algumas reclamações de desempenho de alguns jogadores em termos de entrega durante o jogo. A gente não vê mais isso. A gente vê, a gente vê o Cano dando carrinho, na lateral esquerda ele deu um carrinho lá para tirar uma bola, né, e a torcida explodiu ali. Esse espírito da Reina no Vasco agora vai fazer com que o Vasco consiga o objetivo dele, porque o percentual, desde que começou esse trabalho, vem com 80%, então é um percentual muito forte nos cinco últimos jogos de 70%. Isso conta. Ah, mas tem que jogar mais oito, mais nove, nós vamos jogar contra o Náutico agora e fazer um belo jogo e não esperando nada menos do que uma partida duríssima, porque o Náutico recuperou aquele Náutico do início do campeonato, que vinha muito bem com o Hélio dos Anjos. Então, vai ser um belo jogo. Acho que o Vasco, jogador por jogador, eu já volto a dizer que a segunda divisão, os times são muito, muito parecidos. Talvez o Vasco tenha um pouquinho mais de qualidade no elenco dele do que os outros. Também não é muito, não, mas é um time que dá para chegar, dá para chegar. Você quer aprender a investir no mercado financeiro? Com vídeos e o acesso a um grupo no Telegram, onde você vai receber dicas de investimento a um custo de apenas R$197,00, dividido em 12 vezes. Um detalhe, você pagou essa taxa, não paga mais nada, pode usar à vontade. É só acessar o site www.padoinvestimentos.com. Vou deixar o link na descrição. O Pado é um vascairinho com 18 anos no mercado financeiro e vai te ensinar a ganhar dinheiro. O Pado Investimentos é para você aprender a investir no mercado financeiro. Então está aí, Pado Investimentos, o novo parceiro do canal. Vou só deixar um detalhe aqui, eu sei que nos próximos vídeos vai ficar só essa propaganda, mas só um depoimento. Eu já tinha feito um trecho de um curso lá na Atros, que me ensinava a investir no mercado financeiro. Não tinha tempo, aí o Pado está me ensinando a abrir uma conta na corretora. Vou começar devagarinho a pegar a grana do meu trabalho, da minha fábrica, que sobrar e ir comprando umas ações, que é bom, ele me explicou daqui a uns anos. Isso pode garantir uma aposentadoria, uma grana, para eu ficar tranquilo. Beleza? Entra em contato com ele, que você vai gostar. O cara é fera. Agora vamos falar aí do Sub-20, que ganhou 2x1 do Flamengo, da Mulambar. E aí, Mulambar, não é mesmo? Ah, não pode. Tem vascairinho que acredita que tem vascairinho que fala. Não pode chamar de Mulambo, porque Mulambo é discriminação, é preconceito. Se eu mando o jogador que não joga a bola tomar no rabo, se eu mando o torcedor Nutella tomar no rabo e ir para puta que pariu, eu não vou chamar o torcedor do Flamengo, ou o Flamengo, ou o jogador do Flamengo de Mulambo. Está de sacanagem, né? É Mulambo, a Mulambar perdeu 2x1. Um gol do Andrei, que joga pra caralho. Esse Andrei, com 17 anos, subiu, cabeceou. Quase fez o segundo gol, foi ele que meteu a bola na trave de cabeça. Ela ia girando ali, o mala do MT foi, tocou, ela ia entrar, mas ele fez o gol ali. Então, um do Andrei, um do MT, que jogou. O MT jogou mais ou menos. Aí, eu vi o Tavares, que pra mim, não fez uma boa partida. O Vinícius, meu Deus do céu, mais ou menos. Aliás, jogadores do Vasco, o Vasco tem um negócio de ter jogador da base de baixa estatura, né? A gente tinha o Lucas Santos, que arrebentou na base quando foi profissional. Acabou não dando certo, né? Acho que hoje o futebol tem muito desse negócio da estatura, da coisa física, né? Não adianta só ser bom jogador. Pra ser pequenininho, igual aí o Lucas Santos, o Vinícius, o Cachoeira, que entrou no segundo tempo, que é pequenininho. Tem que ser muito, tem que ser um extra sério, como é o Soteudo ali do Santos, que era do Santos, né? Jogador habilidoso pra caramba, tem que ser diferenciado pra acabar dando certo como um jogador pequeno. Mas aí, o Vasco ganhou 2x1. Não foi uma partida muito interessante, porque o Flamengo dominou as ações. O Vasco jogou meio que reativamente, vai precisar jogar muito mais bola pra ganhar a segunda partida. Não vão ficar de oba-oba como na outra final da galera da base, que goleou e eu fui tirar onda e depois acabamos perdendo. Pé no chão, entrar, ganhar, pra poder passar nesse mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20, beleza? Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não vou ficar falando que o Vasco joga domingo com o Náutico, qual é o time, o que que tá acontecendo, que isso é pra encher linguiça. Tem torcedor que na segunda-feira o Vasco joga domingo. Na segunda-feira, quer que a gente fique falando de escalação, como é que o Vasco vai, e aí a gente vai falar isso depois. O interessante é que o Goiás tropeçou, o CRB tropeçou e o Botafogo joga agora. Ele tá jogando agora com o Brusque do atacante Edu Vascaíno lá, que pegou até pênalti na outra partida. Torcer pro Botafogo não ganhar, ficar nos 52 pontos, o Goiás está nos 52 pontos também, o Vasco ganhando vai a 49, fica 3 pontos desses dois times dentro do G4. De fato, fica aí próximo de entrar no G4. Então, torceu hoje contra o Botafogo, pra infelicidade de alguns seguidores, que eu sei que tem uma galera que é do Botafogo que curte o canal, mas nessa hora a gente tem que pensar no nosso lado, e amanhã deve ter o Havaí também, vamos torcer contra o Havaí, e depois torcer a favor do Vasco. Beleza? Partida importante do Botafogo hoje, vamos secar, que é o que nos resta aí com relação a esse campeonato brasileiro da CLB, que a gente não chegou nem no G4. Deixe sua curtida, deixe a sua mensagem, deixe o seu joinha, eu vou encerrar o vídeo sem falar palavrão, Fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas!